E aí pessoal, eu tô revoltado hoje, vou chutar o balde nesse vídeo, ah mas por que? Pessoas que se acham na rua e é porcaria nenhuma, sabe? Gente, eu tô trabalhando, tá pintando a minha casa por fora, tá colocando o piso, tá fazendo muito barulho o dia inteiro E eu só chego, bem dizer assim, de noite em casa, de noite que eu falo seis e meia da noite, mentira, cinco horas, cinco e meia Mas enfim, eu tô aqui hoje pra falar sobre essas pessoas que se acham, ai mas como assim? Essas pessoas que falam comigo no Facebook, falam, ai, oi, tudo bem, tudo bem, isso aqui é lá Falo o dia inteiro comigo no Facebook, porém quando me vê na rua não falam oi Vai tomar no meio do seu... mentira, não vou falar palavrão aqui né gente Pior ainda, essas pessoas que tem tipo, duzentas curtidas na foto, na rua é um canhão Ou seja, puro Photoshop né, puro Photoshop Tal que eu seja lindo pessoalmente também, porque eu não sou lindo pessoalmente Mas as fotos eu uso Photoshop sim, uso e abuso do Photoshop Eu edito super minhas fotos pra mim ficar tipo, super da hora Porém é verdade né gente, porque eu sou feio Porque se eu fosse bonito eu não ia tipo, usar um tiro de Photoshop na minha cara né Eu quero falar também dessas pessoas que se acham a última bolacha do pacote pra mim Porque pra mim as últimas bolachas do pacote são aquelas quebradas feias Tudo gaçada que ninguém quer na verdade Nervoso, ó, tô até suando já É porque tá fechado a janela, não é porque tô nervoso Tem amor próprio, é muito bom ter amor próprio Mas também é muito bom ter bom senso né gente Porque se é feia, é feia e ponto final né gente Faz chapinha no cabelo, faz Ai eu tô bonita agora, você não tá bonita Só tá com chapinha no cabelo Ai eu tô bonita porque tô com o peito pra fora do Facebook Você não tá bonita, só tá com o peito pra fora do Facebook Olha lá Vendendo melancia Que eu tô revoltado também Essas pessoas que usam roupa que não condiz com o físico da pessoa Mas assim, como assim, mas eu não entendi Essas pessoas magras que usam roupa larga Essas pessoas gordas que usam roupa curta gente Tampa o seio só e fica aquela banha caindo em cima da sala Nada contra essas pessoas que usam roupa curta e fica parecendo as banhas pra fora Mas gente, bom senso né gente, vamos ter o bom senso Vamos ter o bom senso E então gente, espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, dê joinha aqui embaixo Se inscreva no meu canal e curta a minha fanpage no Facebook Facebook.com.br Tô Pensando Vlog Twitter, arroba Wesley Porque sim, Instagram Wesley, amos Vamos agora mandar beijos e abraços Vamos mandar beijos para E é isso gente, falou, até o próximo vídeo